Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias, apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mas agora, Fernando, eu queria conversar mais a Silis Flávia Paz Bezerra da ONG Ecofalt, que é de Praia Grande. Ela vai nos falar um pouquinho a respeito da ONG e também sobre meio ambiente, já que estamos iniciando, Silis, você sabe a semana do meio ambiente. E, portanto, o tema se justifica plenamente. Mas eu queria iniciar, Silis, para que você nos contasse um pouco, porque nós temos informação de que esta ONG, esta organização não governamental, ela deriva, ela tem origem exatamente em um TCC, um trabalho de conclusão de curso na ETEC. É um trabalho que foi de sua autoria a respeito do chamado asfalto ecológico. E aquele TCC, da ETEC, hoje se transforma em uma ONG importante da Praia Grande. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Silis. Bom dia, uma grande satisfação estar com vocês aqui, em plena manhã. Já estou mostrando a famosa pedrinha de asfalto ecológico. Esse foi o pivô de tudo. Pois é. E como é que foi o TCC, Silis? Conta para nós. Nossa, foi difícil, porque eu sou formada em petróleo e gás, em logística. No último ano de logística, não deu para fazer uma pós-graduação. Então, resolvemos, eu fiz um curso técnico de logística. Até um professor da faculdade falou isso para mim, Silis, faz uma ETEC de Praia Grande, para ele, vou fazer. E eu fiz logística, entrei no segundo módulo. E no desenrolar, nós tínhamos que deparar com algum problema que está acontecendo na região, né? E esse problema, o que poderíamos contribuir para a região, para o município? Isso que é interessante. Quando você faz um TCC, você tem que fazer um TCC pensando como eu posso vir com uma ideia, com alguma inovação, para um projeto, enfim, para deixar cada vez melhor a situação. Bom, nós deparamos com um pneu jogado. Aí, ficamos pensando em como resolver esse pneu. E aí, ficamos sabendo que a Ecovias, ela utiliza praticamente 90% desse asfalto aqui, ecológico, na Imigrantes, na Anchieta. Visitamos a Ecovias, visitamos o Comum Reforcedor, enfim. No final do curso, terminamos, resolvemos registrar na Biblioteca Nacional, nossa ideia, e aí, resolvemos colocar em prática como fundar uma ONG, juntamos 10 pessoas, mais eu, e criamos a Cara e Coragem e fundamos a ONG. Fomos até hoje, passamos por vários colegiados. Hoje, nós fazemos parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Voltei a estudar, estou fazendo direito para defender o meio ambiente. Muito bom. E é uma coisa que eu não imaginava. Imaginava. E me diga uma coisa, Silis, além da Ecovias, que utiliza o asfalto ecológico, você é da Praia Grande. Eu pergunto, a prefeitura de Praia Grande, prefeitura das demais cidades da nossa região, se valem do asfalto ecológico, entram em contato com vocês, procuram contribuir de alguma forma? Não. Infelizmente, foi apresentado, mas não houve interesse das prefeituras, porque ele é 30% mais caro, mas você consegue fazer com um sistema de contrapartida. Existe, inclusive, hoje, é diferente, agora, quando você vai fazer uma licitação, porque quando você visa sustentabilidade, você pode, sim, usar o asfalto. Nesse trâmite, até um detalhe interessante, eu queria agradecer ao secretário Manara, que ele foi Conselheiro Estadual do Meio Ambiente, ele viu esse projeto, ele acreditou, ele é lá de São José dos Campos, e ele falou, Silis, poxa, que bacana essa questão do asfalto, porque a cada um quilômetro, não sei se você sabe, a cada um quilômetro de asfalto ecológico, você retira mil pneus inservíveis. Então, olha que interessante, hoje, o que me espanta é que os pneus que nós coletamos, nós não, né, no caso, vem a empresa, os fabricantes recolhem, eles são destinados para queimar, para que queimar pneus, gente? Vamos transformar, vamos triturar, usar no asfalto, usar no solar de borracha, enfim, São José dos Campos entrou em contato conosco, através desse secretário. de um depósito de pneus usados, que deve servir para criador de mosquito Aedes aegypti, viu? Porque, de repente, com chuva, sabe-se que o pneu é um criador especial do Aedes aegypti, né? Temos aí crises, não só de casos inúmeros de dengue, de chikungunya, de chikungunya, de chikungunya, aqui na nossa região, né? Enfim, vai lá, continua aí, por favor. E eu fui picada para chikungunya. Então, ele fala em chikungunya, eu fui picada, tô... Eu tô sentada aqui porque eu tô com dores. Eu imagino. Eu sei muito bem que é isso, Círia, também. E os colegas também estão... Olha, é complicado, viu? São dores terríveis de chikungunya. Mais de 3 mil casos. Falando de pneu, eu aqui. Mais de 3 mil casos na Baixada. É sério, viu? Tá mesmo, gente. É muito sério. Então, retomando, gente, só para finalizar o São José dos Campos, eles entraram em contato conosco, Círia, como é que é? Eu passei toda a documentação, toda a parte técnica, o que precisa. Enfim, eles acreditaram. Investiram. Se você entrar no site, você vai ver. São José dos Campos é o único município do estado de São Paulo. Eles aplicaram, Fernando, 8,6 quilômetros de asfalto ecológico lá. Eles reutilizaram o dobro dos pneus. E já virou lei municipal, porque já existe uma lei estadual. Olha que bacana. Então, eles viram que realmente vale a pena. Porque nos Estados Unidos, já usa mais de 50 anos. Aqui no Brasil que tá começando. Tão pensando em fazer. Mas vale a pena. Ele é mais aderente. Vocês viram aqui, né? Ele é poroso. Ele é poroso. Então, ele absorve a água das chuvas. Dura mais. Diminuja os riscos de acidente de trânsito, porque o carro não derrapa. Entendeu? Então, essa é a ideia de trazer. Quem sabe agora, com a nova gestão, os municípios, vendo aplicado em outros municípios, eles possam ter esse interesse de trazer pra cá, né? Essa é a nossa ideia. E o maior exemplo, se lhes é a própria, há imigrantes. Quer dizer, o sistema Ecovias, que utiliza o asfalto ecológico. Se querem algum caso de sucesso, digamos assim, tem aí o principal complexo rodoviário do país, ou um dos mais importantes, pelo menos, do estado de São Paulo, utilizando o asfalto ecológico. É uma boa referência. Você disse que integram o Concema, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, não é isso? E o governo do estado, já que a Ecovias utiliza, o governo do estado não demonstrou interesse, Silice? Bom, foi assim. Na verdade, existe uma lei estatual, tá? Depois posso passar pra você agora, que são muitas leis, que dá preferência ao uso do asfalto ecológico. Em 2018, na minha outra gestão, o Concema, nós descobrimos que existia um acordo entre os estados, eles chamam da CONFAS, em que o Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e Brasília, eles tinham um acordo entre que isentar a taxa do asfalto ecológico, mas São Paulo não faz parte. E aí conseguimos uma moção de apoio do estado de São Paulo pra tentar, junto com a Secretaria da Fazenda, que São Paulo entrasse nesse acordo. Por quê? Se entrar, o preço do asfalto ecológico vai se igualar ao asfalto comum. E aí tivemos uma reunião com a Secretaria da Fazenda, criamos até um processo lá dentro, só que aí veio a pandemia e tudo parou. Mas a gente vai retomar isso, porque quem sabe, já tendo legislações, já tendo casos, né? De fato, a gente comprova isso, realmente a gente possa dar continuidade. Mas isso, pra isso acontecer, Fernando, é preciso organizar a logística reversa dos pneus. Foi aí que nós começamos a criar um projeto, que já houve aqui em Praia Grande, com a nossa autoria, a gente mesmo fez, essa pesquisa, esse trabalho de conciliação, que hoje, nesse momento, nós estamos realizando nos novos municípios da Baixada Santíssima. Muito bem. Que é o projeto Ecofalt. Legal. Silis, eu queria passar agora a palavra pro Fernando de Maria, porque ele tem indagações pra você a respeito da Ecofalt, de todo esse processo ecológico. Só lembrando até que a Silis comentou, já há algum tempo, o próprio ex-deputado, o advogado Vicente Cassione, ele sempre falava aí sobre as vantagens do uso do assalto ecológico na imigrantes. E até segurança mesmo. A gente tem que lembrar isso e reforçar. Oi, Silis, desculpe, pode falar? Não, não pode, claro. Ah, tá certo. Então, aí exatamente, isso daí é algo que é questão de custo, mas a gente tem a questão ambiental. Silis, eu gostaria de saber quanto mais ou menos, você tem ideia, obviamente, talvez no seu TCC, enfim, nos seus estudos, qual o volume de pneus que são queimados no Brasil? Vocês têm algumas estimativas, assim? E quanto, efetivamente, todo tipo de pneu pode ser reaproveitado? Ou existem algumas especificações que a gente percebe também a chegada de pneus importados, especialmente da China, por exemplo. Todos podem ser efetivamente reaproveitados? Ou só um percentual é possível aí em razão de problemas que possam ter? E o volume, né? O volume que é importante para a gente ter uma noção aí de quanto que se queima pneus no Brasil. Olha, então, o que que acontece? Os dados, eu vou até te passar em mais detalhes para você, mas vou falar em resumo. De acordo com o relatório de pneumáticos, que é preenchido pelos fabricantes, hoje está sendo questionado, sim, por nós, porque no relatório, eles informam que 104% as empresas, os fabricantes de pneus aqui no Brasil, eles reciclam? Como isso? 104%. E aí, falam que os fabricantes só reciclam 70 e poucos por cento. Então, o relatório oficial que foi de 2019 com base de dados de dois anos atrás. Isso aí é um dilema muito grande, porque não é verdade isso. Nós sabemos que, infelizmente, não é 100% de pneus que é reciclado, isso é impossível. Segundo ponto, que no próprio relatório deles consta, detalhe, esse relatório, ele é encaminhado para o IBAMA, aprovado pelo CUNAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E nesse relatório consta quantos pontos de colégio criados por eles, que isso não acontece, nos municípios, quantos pneus são descartados, quantos pneus são fabricados, enfim, tem tudo um controle, tem um cálculo, está certo? Eu vou abrir um parênteses antes de passar os dados. Nós fomos à Brasília duas vezes questionar esse relatório. Por quê? Eu vou dar o exemplo na Baixada Santista. Eles informam que na Baixada Santista, em todo o Brasil tem, tá? Eles informam que só em Santos tinha cinco pontos de coleta de pneus. Lembrando que ponto de coleta de pneus é um local onde você vai receber todo o tipo de pneu, não só da tua loja, como de todo mundo. Nós visitamos os cinco pontos, não existem, só existe um. Quando o São Veio em Praia Grande, eles colocaram três endereços, mas não eram os endereços de hoje. Então, começamos a perceber que aqueles pontos que eles citavam dentro do relatório não eram, de fato, a nossa realidade. Pelo contrário, o próprio logista nem sabia que o nome dele estava ali, o endereço da empresa dele estava ali, ou seja, não tinha autorização. Isso é muito sério. Isso virou num processo, nós entramos até com o Ministério Público para resolver essa situação, porque ali é um relatório público. E nesse relatório, isso é fato, eles informam que de 55% a 60% são queimados. É o famoso CDRs, eles pegam os pneus, jogam nas trituradoras e queimam, acabou, faz para a trituradora e queima, e pronto, substituindo o clínico do petróleo. Ponto. A questão disso é que, realmente, quando você usa o clínico do petróleo, ele é mais caro, o coque do petróleo é mais caro. O pneu, ele é bem mais barato, de graça, que eles recebem esse material. É menos poluente, porém, quando você queima o pneu, queira ou não, você polui também. Você solta gás altamente tóxico, solta também enxofre, etc., e tudo mais. Então, gente, para que queimar o pneu se você pode triturar, transformar? O asfalto ecológico nem aparece na lista deles. Aparece a queima, aparece a trituração, mas é 55%. Eu vou passar, faço questão de passar esses dados para vocês. Entendeu? Então, nós temos que começar o quê? Reverter isso, não precisa queimar. Nós temos o quê? Triturar, por exemplo, como em Sorocaba. Lá tem a Borcol, a famosa empresa que faz o quê? Tapetes de automóveis. Então, eles têm uma trituradora lá na cidade. Então, os pneus são coletados no município e de outros, levam para a trituradora e a trituradora transforma em grãos, em pozinhos, para transformar em tapete. Então, tem tapete de automóveis, você pode transformar solados, pisos de tatame, pisos de quadras, asfaltos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é calçadas ecológicas, você compra calçada pronta. É tamanho 4x4, você coloca e aplica e pronto. É que nem fosse um piso, só que você compra calçadas. Então, existe... Tem gente que usa na tubulação, se você olhar na reportagem do site, eles usam até na tubulação. Enfim, até para você manter a... não deixar derrapar, enfim, nos dias de chuva, você coloca nos escoras. Enfim, os pneus, eles têm várias utilidades. Então, se a gente puder minimizar o queima para transformar energia, para transformar em combustível, a natureza agradece. Porque, infelizmente, o Brasil, ele não tem um controle rígido na emissão de gases. Não vamos comparar o Brasil com a OMS, que tem os dados atmosféricos muito rigorosos. Qualquer tipo de queima lá é muito bem controlado. Aqui não. Aqui já é um pouco... Apesar que tem um controle, mas não é tanto quanto a Europa, enfim. Então, o dado que eu tenho de cabeça para você agora é que, em média, de 55% a 60% dos pneus hoje são queimados para o uso das cimenteiras. E foi aí que nós viemos com essa campanha forte do asfalto ecológico. Inclusive, nós fizemos projetos, programas, estamos com um programa de Weco Kids que ensina as crianças a transformar os pneus em puffs. Então, as crianças pintam os pneus, transformam em puffs, em floreiras, em lixeiras ecológicas, com as cores da reciclagem, também palestras e o projeto que está na Baixada de todo mundo levar os pneus no ponto de coleta para que ele tenha a destinação correta. Então, gente, existe formas. É só se aprofundar mais e entrar em contato com a gente. O Paulo Eduardo Costa está mandando um abraço, um esclarecedor do programa, inclusive, ele participa também do nosso programa amanhã. Vanusa Teixeira, o Orlando Augusto, enfim, vários internautas. Uma questão, vocês fazem um trabalho também de educação ambiental. Como que é feito esse trabalho nesse tempo de pandemia, por exemplo, se esse trabalho está sendo realizado, não está, de conscientização sobre o uso, obviamente, e a reciclagem dos pneus, especificamente dos pneus. Bom, Celso, é o seguinte, hoje nós estamos com dois projetos contemplados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, mas veio, na verdade, do Comitê de Bacias da Baixada Santista, que eles avaliam os projetos e os melhores, os mais pontuados, vão para São Paulo para dar o aval final. E aí é financiado pelo Fundo Estadual. Então, hoje, quem paga a taxa de água, inclusive, na verdade, uma parte dessa taxa de água que você paga da sua casa, ela é revertida para fundos. E justamente esses fundos apoiam os projetos como nós e outros. Então, na verdade, a gente está retornando o que o munícipe está gastando hoje. Hoje o munícipe gasta com a água, paga a taxa, mas olha o retorno, justamente para incentivar nós a fazermos esse projeto de educação ambiental, projetos voltados à preservação dos recursos hídricos. Aí você fala, mas pneus, o que tem a ver com a água? Muito, ele compromete o saneamento, na verdade. E aí nós esboçamos um projeto que já foi feito em pré-grande, queria ressaltar para vocês, em 2015, nós fizemos nossas expensas mesmo, visitando toda a pré-grande, as borracharias, informando sobre a importância da reciclagem, os pneus que vão ser descartados, informando que existe o ecopor. resumindo os fatos, em 2015, percebemos que pré-grande, na época, descartava 8.745 pneus por mês e apenas 13% iam para o ecoponto. E o restante? Vinha o caminhão pegar, levar para outro lugar, enfim, destinações sem controle e inadequado. Mediante a isso, nós pegamos esse projeto piloto e fizemos de novo. Agora, nesse momento, nós vamos fazendo nos nove municípios. E aí, nós quando chegamos na borracharia ou numa loja, nós entregamos esse folderzinho que é um adesivo. Então, nós explicamos para você, olha, você descarta seus pneus, para onde você leva? Ah, eu levo para tal lugar. Não, existe, entra aqui no QR Code desse site aqui, que você vai ver que tem o endereço de todas, da Baixada Santista, todos os pontos de coleta. Então, nós estamos com um trabalho de conscientização com todos os lojistas, as grandes lojas, como, por exemplo, Casas Bahia, que também vende, querendo saber se tem a logística reversa, o borracheiro, o mecânico, enfim, então eles hoje sabem que existe ponto de coleta, deve ser levado, porque a responsabilidade é compartilhada. Não é para esperar a prefeitura buscar, porque a prefeitura não pode buscar. Ela pode sim, ter um local, fazer campanha junto conosco, principalmente junto com o fabricante, para que haja essa harmonia. Por quê? Pneu jogado nas ruas são fogos dos mosquitos da Aedes aegypti. Então, quando nós chegamos numa borracharia, nós levamos esse confletinho, aqui atrás tem o endereço de todos os pontos de coleta, explicamos para ele da importância de ele colar esse adesivo, porque aí todo mundo vai ver que aquela borracharia, aquela loja, ela se preocupa com o meio ambiente. Eles ficam muito contentes, sim, porque alguns, muitos deles, Celso, Fernando, eu estou pasma, muitos deles não sabem que existe ponto de coleta. Não sabem mesmo. sem dúvida, é preciso muita informação. E, nesse sentido, estamos aqui à disposição para isso, viu, Silis? Aliás, Silis, eu queria dizer o seguinte, passamos agora, enquanto a Silis falava, passamos o vídeo das atividades das crianças nas aulas de educação ambiental, realmente muito legal, muito legal. E temos projetos também. A apresentação de teatro, a reação das crianças participando, pintando pneus, ou seja, realmente foi uma bela iniciativa, um belo trabalho, viu, Silis? Parabéns por isso. Silis, para a gente terminar, eu queria rapidamente o seguinte, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente, pergunto a você, temos o que comemorar no Brasil? Olha, apesar de todos esses contatêmpos, temos sim. Em primeiro lugar, porque nós estamos com saúde. Em segundo lugar, porque esse tempo nos chamou para nos unirmos cada vez mais e para chamarmos a uma reflexão. O que nós queremos para o nosso meio ambiente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Vamos cuidar, vamos preservar, vamos reciclar, né? Então, eu acho que é o momento de reflexão, é o momento que, sim, nós temos que dar o primeiro passo agora juntos. Então, eu gostaria que todos, ao ver esse vídeo, refletissem o que eu posso fazer para deixar o meu mundo melhor para o meu neto, para o meu bisneto. Então, com ações práticas como essas de reciclando, separando o seu resíduo corretamente, dando uma cooperativa, plantando uma muda de árvore, já é o primeiro passo para o grande sucesso lá na frente. Então, gente, vamos sim, vamos comemorar, vamos sim. É muito importante. Você conferiu Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.